A gente começa o Jornal do Meio Dia, deste sábado de carnaval, com uma história muito interessante, mas policial. Porque um homem suspeito de envolvimento com o narcotráfico morreu em confronto com a polícia em Abadia de Goiás. Antes de conferirmos com o Lucas, interessante porque este homem, este suspeito morto, é um dos mais procurados pela polícia, com um envolvimento com facções criminosas. Na tela. Felipe Ramos Moraes era mais conhecido como Felipó. Aos 36 anos de idade, já acumulava um patrimônio de 20 milhões de reais. Mas que, segundo a Polícia Militar de Goiás, tudo fruto do tráfico de drogas. Segundo o Comando de Operações de Divisas, da PM, Felipó se tornou o maior traficante do país, nos últimos anos. Mas acabou morto, nesta última sexta-feira, durante um confronto com policiais, numa chácara da região metropolitana de Goiânia. Foi feito um adentramento tático naquele ambiente rural. Assim que essas pessoas aí, esses marginais que se confrontaram com a equipe, perceberam a presença da equipe, de imediato efetuaram disparos de arma de fogo, que foi revidado por parte da equipe, alvejando e neutralizando os mesmos. Foi providenciado socorro, porém foram a ópito no local. A partir de então, verificou-se o Felipó, que ali estava presente, um dos maiores traficantes hoje em atividade no país. Outros dois suspeitos, com idades entre 30 e 35 anos, também morreram durante essa abordagem policial. De acordo com os PMs do COD, eles traficavam para a maior organização criminosa do Brasil. O tráfico de drogas era internacional, tendo como rotas os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e os países da Bolívia e do Paraguai. Foi por meio de uma denúncia anônima que os policiais do COD chegaram até essa chácara, que fica na zona rural do município de Abadia de Goiás, a 22 quilômetros aqui da capital. A movimentação intensa e atípica também de helicópteros pousando e decolando fez com que a população local suspeitasse. A chácara estava servindo de sede do tráfico aqui em Goiás. Em relação aos helicópteros, que não eram regularizados dentro do setor aéreo, o tenente explica que a polícia já apurou que os suspeitos construíram uma empresa de fachada para registrar e também realizar pinturas das aeronaves, com o objetivo de dissimular eventuais acompanhamentos da polícia. Além dos três helicópteros apreendidos, cada um avaliado em mais de um milhão de reais, os policiais também apreenderam três armas de fogo e cinco tabletes de cocaína pura que vieram da Bolívia. Diante da grande capacidade de distribuição de drogas, a polícia confirma a participação de outras pessoas, com ramificações em outras cidades. Com certeza tem, porque nós podemos observar que são três aeronaves, cada uma no valor de um milhão de reais. Então, a estrutura do Felipó não se resume àquela chácara alugada para aquelas três aeronaves.